Imagine você criando sua própria história para seu quadrinho, mangá ou livro Isso nem é uma tarefa tão difícil assim, se você estiver inspirado O difícil mesmo é sua história ser original E não uma cópia das coisas que você gosta de ler ou assistir Eita desenhudo, alguém se identificou com isso? Mas calma, porque isso de você criar uma história que fique muito parecida com as coisas que você gosta É muito mais comum do que parece E o vídeo de hoje vai falar justamente sobre isso e te dar dicas para você não cair nesse engano E o tema do vídeo de hoje é Como criar histórias originais para o meu mangá, quadrinho, livro, seja o que for Eu sou Vinícius de Souza, prazer para você que está chegando aqui agora Eu sou quadrinista, ilustrador há mais de 15 anos Também sou professor de desenho há mais de 16 anos E é através deste canal, Vinícius de Souza Arte Que eu trago para vocês um pouco da minha experiência em cada um dos vídeos que eu posto por aqui E quem sugeriu o tema desse vídeo foi Paulo Carvalho E não tinha como deixar a sugestão dele para depois porque ele mandou vintão no Pix E também vou agradecer e mandar um salve para Luísa Ferreira, Enzo Oliveira, Júlia Dias, Carla Alves, Marina Cunha Obrigado demais pelo Pix que vocês enviaram Um salve para todos vocês E esse vídeo aqui só foi possível graças ao apoio através do Pix que vocês enviaram E a todos vocês que assistem os meus vídeos, gostam, se divertem, aprendem muito e querem apoiar também Aqui está o QR Code no cantinho superior da tela Vocês podem mandar qualquer valor no Pix Manda aquele realzinho que você ia gastar aí com paçoca para furar a tua dieta Que já ajuda aqui para comprar uns lá Uns papéis que está caro pra caramba E vocês não sabem a quantidade de material que eu gasto aqui só nos shorts Bem, afirma os vídeos, shorts, não estou... ficou estranho, né? Não quero dizer do meu short que eu estou usando aqui, não Ah, vocês entenderam E antes de entrar no tema e nas dicas do vídeo Já vou te pedir para deixar um like, se inscrever, clicar no sininho Comenta aí suas expectativas para esse vídeo E compartilhe com seus amigos que com certeza eles vão adorar Para aprender a desenhar, criar mangá, essas coisas Então vamos ao tema do vídeo de hoje Como criar histórias originais Assista o vídeo inteiro até o final Porque todas as dicas que eu vou dar aqui são importantes Para criar uma boa história Além das técnicas de escrita narrativa É muito importante ter boas referências Conhecer boas e bons escritores O que eu vou falar agora para introduzir o assunto é bastante óbvio Mas muita gente nem se liga nisso Se você quer criar uma HQ de super-heróis Você precisa ler HQs de super-heróis pra caramba A beça Se você quer criar um mangá Você precisa ler muito mangá Se você quer escrever um livro Mas você não lê livros Aí ferrou Você precisa viver aquilo que você quer fazer Essa é a coisa mais óbvia desse vídeo inteiro Mas é muito importante Porque muita gente não se liga nisso E uma outra dica que eu vou dar Que talvez possa não ser tão óbvia assim É se você já consome aquilo que você quer produzir em excesso Consuma outras coisas Porque isso vai expandir a sua criatividade Conhecer as coisas dentro do segmento que você quer produzir É importante para você entender como funciona aquela tendência E conhecer coisas fora daquilo que você pretende produzir Vai alimentar a sua criatividade Vai fazer a sua mente perceber Que existe um mundo de infinidades Que não se prendem a somente aquela formulazinha Daquele nicho que você conhece O que eu quero dizer Se a pessoa consome Dragon Ball Naruto One Piece Só isso Só mangás desse tipo Ou pior Se a pessoa só pega um desses E toma como a melhor coisa do mundo E só ler e assistir aquilo Quando ela for criar uma história A história dela vai parecer exatamente com aquilo Porque é a única referência que essa pessoa tem E olha que no meio da galera que está começando Tem muita coisa assim Vocês tem que tomar muito cuidado E eu não quero pagar aqui Que você tem que ser diferentão Experimental A intenção desse vídeo Não é fazer você criar um troço cult Esquisitão Que só meia dúzia vai ler A intenção é só fazer você Não ser uma cópia dos autores que você gosta Existe uma diferença entre trabalhar Dentro de um segmento E copiar as coisas que existem naquele segmento Um segmento ou uma tendência É tipo como se fosse na moda A gente tem a tendência do verão Moda verão Moda inverno A tendência de 2023 Então tem uma tendência específica Que os estilistas seguem Mas não significa que as roupas que eles vão criar São iguais uns dos outros São peças de roupas completamente diferentes Mas que seguem a mesma vibe Na música isso acontece também Para quem curte o rockzinho, por exemplo Existem diversos segmentos dentro desse estilo Que são subgêneros Se eu citar bandas de rock que coexistiram nos anos 70 Tipo Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin As três são bandas de rock and roll Mas vocês conseguem identificar exatamente a diferença E a originalidade de cada uma delas Se eu trazer para coisas mais modernas Se eu pegar o Thrash Metal Vou citar nomes do Big Four do Thrash Metal Slayer Megadeth Pantera Metallica Quem conhece essas bandas Consegue perceber exatamente a grande diferença Que elas tem uma da outra Mesmo as quatro sendo de Thrash Metal E ainda coloco mais uma que é bem diferente de todas essas Que é a Sepultura Todas as bandas de Thrash Metal Seguem a tendência Mas com a sua originalidade Como o rock e metal está em baixa hoje em dia Vou citar também o K-Pop como exemplo Se você pegar o BTS, o Numamoo e o Psy São coisas completamente diferentes E os três são K-Pop Quem ouve as músicas desses grupos Consegue identificar com plena certeza A originalidade de cada uma delas Eu que não ouço tanto consigo identificar bem isso Últimas duas referências Eu gosto muito de música Eu gosto de dar referência Ligar desenho com música Eu acho que tem tudo a ver No forró eletrônico Se eu pegar o Wesley Safadão e Calcinha Preta Quem escuta o estilo com certeza vai sentir Grandes diferenças entre um e outro É tipo pegar Renato Russo e Cazuza no tempo deles Você sabe a diferença clara de cada um Os dois faziam o mesmo estilo E pra encerrar Vocês também podem comparar o funk do Naldo Com o funk do MC Gorilla Ou qualquer outro cantão de funk Vocês vão entender bem As diferenças claras do estilo de um para o outro E isso acontece quando você cria uma história Para algum segmento Dentro de um segmento Tem aqueles clichêzinhos Que a gente não pode deixar faltar Só que a gente não pode usar Todos os clichês que foram usados Em outras obras Existe um clichê muito próprio De cada obra E o clichê universal É importante saber filtrar essas coisas E todo leitor gosta de um pouquinho de clichê Eu vou citar um exemplo aqui Com Star Wars Star Wars segue o esqueminha Da jornada do herói O herói começa no mundo comum É chamado pra aventura Conhece o mentor No meio do percurso ele morre De forma literal Ou numa espécie de metalinguagem Ou de forma espiritual Uma espécie de purgatório Umbral Pra que enfim Ele ressurja Renovado Diferente Forte Mudado Sabe Pra receber suas recompensas E chegar ao seu mundo comum Novamente O novo normal E aí começa tudo de novo Esse é um modelo ocidental De contar histórias Que é baseado no livro O herói de mil faces Disney usa muito isso Marvel E vários outros segmentos Quem sabe no futuro Eu faça vídeos De cada tipo de estrutura narrativa Em Star Wars Esse tipo de estrutura narrativa Praticamente se tornou Um clichê do filme Exceto pelo episódio 8 Onde eles quebraram isso Mas os fãs detestaram Pelo menos uma parte dos fãs Porque eu adorei De forma geral Não é esse tipo de clichê Que eu tô falando Porque isso aí Várias histórias ocidentais seguem Em Star Wars Temos os clichês Dos núcleos se separando Daquele personagem Que sempre é o piadista E atrapalhado Um companheiro mais fofinho No caso de Star Wars Ali é o R2-D2 E o BB-8 O mestre do personagem Sempre morre Enfim São clichês que a gente Encontra em vários filmes Mas tem clichês Que são muito próprios De Star Wars Que não se deve utilizar Em outros lugares Tipo Eu sou seu pai Seria tipo Você ser muito fã De Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco E criar uma história Com personagens de armadura Só por causa dessa série Com certeza Ia ficar algo parecido Porque é a sua referência Ou você gosta de Harry Potter E quer criar Uma história sobre bruxos E aí vai ficar igualzinho Harry Potter Ou então você gosta de ninja Mas é muito fã de Naruto Só conhece Naruto Como obra sobre ninja E aí você vai criar Ninjas igual de Naruto Eu tenho um amigo Da época que eu fiz Curso de desenho Eu fazia pra criar Mangá Ele fazia pra criar Um quadrinho Mais estilo super herói E ele gostava muito De quadrinhos de super herói Ele só lia Quadrinhos de super herói A gente fez um projeto De quadrinhos em equipe E esse amigo Resolveu criar O super herói dele Eu não lembro com exatidão Como era o personagem Mas eu lembro Que era algo tipo O Homem-Aranha Com aquele uniforme preto Sem aranha no peito Era isso O personagem dele Ou então era igual O Batman Só que sem orelha E aí quando ele mostrou Pra mim Eu falei Cara Pô legal esse Homem-Aranha Que você fez Tô falando Homem-Aranha Tá mandando Quem era Acho que era o Wolverine Algo assim Era igual o Wolverine Sem aquele chifrinho Que ele tem Aí ele me mostrou aquilo E eu falei Cara que legal Esse seu Wolverine Aí ele falou Pô Não é o Wolverine não É o personagem que eu criei Aí eu fiquei olhando Pro desenho Durante um tempo Ele falou muito convicto Isso pra mim E eu falei Cara Não importa quantas vezes Você disser pra mim Que esse personagem aqui Você criou Eu tô vendo o Wolverine Só não tem o chifrinho A orelhinha dele E aí ele ficou meio zangado E falou Pô mas não tem nada a ver Com o Wolverine Como é que tu tá vendo O Wolverine aqui Ele ainda chegou a falar Pô o Wolverine tem aquela orelhinha E isso ele tinha razão O personagem dele Não tinha garras Mas As unhas cresciam Ficava tipo garra também Enfim E ele usava espada O Wolverine não usa espada Exceto quando ele tá no Japão Tem aquela história dele no Japão Ele acha que ele usa espada Mas enfim Era o Wolverine com unha grande E sem aquela orelhinha E ele ficou zangado E falou Cara tu tá zoando o meu desenho Que isso Tem nada a ver com o Wolverine Tu tá falando que é igual o Wolverine Ainda meteu assim É porque você tá vendo ele preto e branco Tem que ver ele colorido Eu disse cara Isso aqui não vai deixar de ser o Wolverine Só vai mudar a cor O visual do Wolverine Até o braço peludo ele tem Tá Isso é porque você tá vendo a imagem Tá associando ao personagem Você nem ouviu o background dele Bem-vindo O meu personagem é brasileiro A história passa no Brasil Não tem nada a ver com o mundo Bem-vindo Meu Na boa O personagem dele era isso aqui Até charutinho O personagem tinha O personagem fumava um charuto Quem é que fuma charuto no Brasil Se fosse no México Pelo menos ainda teria como referência O professor Girafales do Chaves Mas o personagem dele era igual o Wolverine Até nisso Até em fumar um charuto Mas enfim Eu deixei ele me contar O background do personagem E foca nesse negócio do charuto Que eu falei pra vocês Que tem tudo a ver com esse background A história era de um personagem Que servia na Força Expedicionária Brasileira E tava numa missão na selva Eles se deparam com uma cobra radioativa Que pica um personagem E aí ele ganha os superpoderes da cobra Não sei porque ele tem manhã grande Que isso tem a ver com a cobra Mas aí ele se torna o cobra fumante E a cobra que fuma É o símbolo da febre da Força Expedicionária Quando ele me contou isso Eu ri muito Ri sem Não conseguir me controlar Nada fazia sentido No fim ele só queria criar Um personagem que fosse parecido Com o herói favorito dele Essas listrinhas que ele tinha Ali na roupa de Wolverine dele Ele até combinava Com a ideia da cobra E tudo mais Mas eu não entendo até agora Por que dessa manhã grande Se a cobra é radioativa E mordeu ele Signo na lógica dos super-heróis Ali dos anos 70 Era pra ele ganhar poder de cobra Iria virar uma espécie de Orochimaru Ou Voldemort dos super-heróis Mas não Ele conseguiu fazer a proeza De nem copiar certo E ele mesmo Depois de muito tempo Percebeu isso E tal E até abandonou o personagem Porque realmente não tinha como Era uma cópia total do Wolverine Até o background do personagem É muito parecido Sabe Algum bicho radioativo Que mordeu Caiu em algum lugar radioativo Sabe Acaba virando Esse clichê Que era utilizado Em histórias da Marvel Dos anos 70 Era a única referência Que ele tinha Que eram esses quadrinhos De super-herói Que eram quadrinhos Até assim Setentistas Ou oitentistas Que nem eram mais tão modernos Isso aí foi lá pro ano De 2000 e pouco Até mesmo a Marvel ADC Já haviam amadurecido a ideia E faziam histórias Já de maneira Completamente diferente E mesmo nessa época Eu era bem novo Devia ter ali Os meus 18 anos Eu já tinha a ideia Em mente De que se eu fosse Criar uma história minha Teria que ter Algum elemento novo E não repetir As coisas que já foram usadas Então vamos às dicas Pra vocês acharem Esse elemento novo Dica número 1 Escolha um tema E conceitos Que sejam únicos Vamos partir do exemplo De criar um personagem Que seja super-herói A coisa mais difícil Hoje em dia É você criar um super-herói Que seja original Porque Já existe tanta coisa Da Marvel Da DC Das outras editoras Que são médias Ou menores Mas é tanta coisa Que até mesmo eles Quando vão criar Algum personagem novo Hoje em dia eles tentam buscar Realmente um conceito diferente Porque se eu for cair nessa ideia De criar um personagem Que foi vítima De alguma experiência Que foi vítima De alguma picada De algum bicho Que estava com Alguma coisa Radioativa Vou acabar caindo Na mesma coisa de sempre Se eu usar animais Como base Se eu usar tecnologia Como base Já tem um monte De personagem assim E eu gosto muito De utilizar coisas Do meu dia-a-dia E porque eu gosto De usar coisas Do meu dia-a-dia Porque eu gosto De trazer experiências reais Pra fazer Daqueles desenhos Ah Se eu criar um personagem Apenas por criar Pra O único motivo De desenhar cenas Deslutando entre si Cara Já estou começando errado Tem que ter uma motivação Com a sua vida real Então vamos pensar Em coisas que eu faço No meu dia-a-dia Ó Por exemplo Eu sou desenhista Por que eu não posso criar Um super-herói Que seja artista Não sei se já existe Eu não conheço tão profundamente Não sei se já existe Um personagem assim Mas pelo menos Eu nunca vi Um super-herói artista Eu sei que em anime Tem vários personagens Que são artistas Aqueles desenhos Desenhos de grande vida E tudo mais Mas e se o poder Do meu personagem Ao invés de ser Criar coisas A partir dos seus desenhos Fosse na verdade Ter a capacidade De apagar As pessoas A arma dele Fosse uma borracha gigante E ele apagaria Um braço de uma pessoa Quando a pessoa Fosse socar ele Sabe Já temos algum elemento diferente E isso é algo Que eu tenho certeza Que eu nunca vi Talvez nem exista mesmo Eu poderia ir por outros caminhos Também se eu quisesse Mas sempre Focando nisso Em trazer elementos Que me motivem A gerar coisas novas Coisas que eu vejo No dia a dia Vou dar um exemplo Fora de super-heróis Eu tenho uma história Que se chama Digude Criei ela Quando eu tinha Os meus 15 anos 14, 15 anos Tudo começou Numa conversa de escola Quando na época Estava estreando Na TV aberta brasileira Precisamente na TV Globinho Um anime chamado Medabots Em paralelo Um amigo tinha achado Um mangá Chamado Ilha do Junkinpo Que era tipo Uma rinha De Junkinpo A galera disputava Valendo a vida Junkinpo E a gente começou A conversar pensando Caraca Tem mangá de tudo né Tudo quanto é tema De jogo Brincadeira Tem mangá E a gente começou A listar alguns Que já existiam Mangás como Hikaru no Go Que fala sobre O jogo de Go Beyblade Que era sobre Peão Hajime no Ipô Ashtano Jô Que é de boxe Captain Tsubasa Que era de futebol E citamos vários mangás Desse segmento esportivo No fim das contas A gente começou A listar também Tipos de jogos E brincadeiras Que não existiam Em mangás E lembro que Dois que a gente Gostou muito Foi um sobre pipa E o outro Sobre bolas de gude Lembrando que O mangá Battle Be Daman Que é um mangá Sobre mais ou menos Sobre bolas de gude Só que de um jeitão Completamente diferente Do jogo de bola de gude Como a gente conhece Só foi passar E existia um ou dois anos Depois dessa conversa E de pipa Até hoje Eu não vi nenhum Pra não dizer Que eu não vi Anos depois dessa conversa Eu vi um quadrinho Independente brasileiro Sobre pipa Só que a ideia Que eu tinha dado Era um pouquinho diferente Não era exatamente Um mangá sobre pipa Era um mangá chamado Marimba Tinha a ver com pipa Mas na verdade As disputas Eram de marimba E nem estou falando Do instrumento musical É quando você Amarra uma pedrinha Na linha né E gira ela Pra atacar pro alto Pra desenroscar Uma pipa do fio Ou sei lá Pra brincar De marimba mesmo De cortar a linha Do coleguinha Ou quando a pipa De alguém Tá passando Pelo teu terraço Tu tá com a marimba Pra cortar ela Na covardia Quem já empinou pipa Sabe E a outra ideia E a outra ideia Era do mangá De bolas de gude Eu e um amigo meu Começamos a desenhar Esses dois mangás Na época Ele começou a desenhar O que eu dei a ideia Sobre marimba E eu comecei a desenhar O que ele deu várias ideias Que era sobre bolas de gude E a ideia Era fazer uma comédia Meio escrachada Tipo o Medabots Que eu havia citado E também ter esse humor Sarcástico Que tinha no mangá Sobre Junkin Po Daí eu criei na época Lá umas 5 páginas Aí desisti Esse colega também Que não mais 5 páginas E a gente parou Anos depois Eu peguei essa mesma ideia Reescrevi ela Reestruturei Já mais amadurecido E tanto que virou O meu primeiro quadrinho Independente publicado Que esgotou no primeiro evento É um quadrinho Cheio dos clichês Desse meio De quadrinhos de esporte Entretanto Quem pega pra ler Percebe que ao mesmo tempo É bastante diferente O original Ele até tem alguns Equívocos de iniciantes Afinal Foi um mangá Que eu fiz há 15 anos Tipo a ambientação Que eu não faço Num lugar que eu conheço Eu invento de fazer Fora do Brasil Em lugares que eu nunca fui Na minha vida E isso é receita Pra dar ruim Sem contar que isso É a maior síndrome De vira-lata Enfim Coisa de iniciantes 15 anos atrás Mas tirando isso Até que tive bastante acerto Você tem uns clichês ali Sabe Tipo o meu personagem O fato dele usar boné Vem da onde? Vem do West Nem vem do Beyblade Que o Beyblade só veio depois Então eu achava legal O protagonista ter alguma marca Pra silhueta dele ficar legal Então Boné do West Só que eu pensei Ah meu personagem Vai usar o boné pra trás Com o cabelinho escapando Pra frente E você olha Ele não tem nada a ver com o West Foi só essa influência Do chapéu E boné é uma coisa Muito brasileira Muita gente usa boné Do Brasil Eu usava muito boné Na minha infância Até hoje Eu uso muito boné Muito chapéu Então eu quis trazer isso também Mais uma coisa Que vem da minha vida Sem contar que Bolas de Guja É um negócio que eu jogava Muito na minha infância E foi o maior vacilo Um ano depois De ter surgido o Beyblade E fez o maior sucesso E o protagonista Usava a porcaria do boné Igualzinho o meu personagem Com o cabelinho escapando Igualzinho o meu personagem Quando você olha um do lado do outro Nem parecem tanto O traço é diferente A roupa é diferente Cabelo diferente A personalidade então Nem se fala Completamente diferente Mas tem suas semelhanças Só o fato de ter o boné Já é motivo Para as pessoas compararem né E eu não estou dizendo Que me plagiaram Quem sou eu né Ninguém me conhecia Nessa época E mesmo que fosse hoje em dia Também duvidaria muito Eu mirei em algo Meio West Meio Hícaro E acertei no Beyblade Sem Beyblade Nem existir É por isso que Tempos depois Eu comecei a criar Personagem baseada Em pessoas Não em outros personagens E com o passar dos anos Eu descobri que Essa era a forma correta Aí usei clichês né Das bolas de gude Terem poderes especiais Só que eu não queria Que fosse um jogo Com aqueles artefatos Tecnológicos e tal Então Não coloquei isso Senão ia ficar Igual um Beyblade da vida Ou o próprio Bidaman Que surgiu depois né Que também é Bola de gude Com esses troços Tudo tecnológico Seria o jogo De bola de gude Só que de maneira Épica E diferente Desses mangás né Que geralmente são Para um público Mais infanto-juvenil Eu queria que o meu Abrangesse um público Mais velho Então influenciado Por outras coisas Que eu já lia na época Eu quis fazer personagens Com uma personalidade Mais aprofundada E a ideia De trabalhar Múltiplos protagonistas Que é uma coisa Meio rara em mangás E na época eu não conhecia Nada que tivesse isso A não ser novelas Alguns tipos de filmes E coisas do tipo Então eu tinha vários elementos Para não seguir exatamente Uma receita de bolo E acabar ficando igual As coisas que eu já consumia Um outro mangá Que tipo me influenciou muito A criar isso Por exemplo Foi o Hikaru no Go Eu ficava fascinado Como a roteirista Desse mangá Ela conseguia extrair Uma história tão boa De um jogo tão simples Quer dizer Simples nada Que jogar Go É difícil pra caramba É mais difícil que o xadrez E ser bom É mais difícil ainda Sem contar que é um jogo Assim mais paradão Mais pra idosos E tal Pouco jovem Então aqui vocês já entendem Que eu pego coisas Que são do meu dia a dia Que são coisas únicas São coisas que Dizem mais respeito a mim Então eu trago isso De uma maneira metafórica Pra dentro das minhas histórias Isso vocês podem ver No mangá Que eu estou publicando agora Que é o Pelo Meu Caminho Até Você Que é uma história De drama, comédia e romance Quantas histórias de drama, comédia e romance Existem por aí Só que o meu protagonista É uma pessoa Que nasce com a pele 100% peluda Ele é uma bola de pelos Numa sociedade Que é adoecida E escrava De padrões de beleza Quantas histórias Vemos aí diariamente De pessoas que se mutilam Toda pra tentar Alcançar padrões de beleza Então de tanto ver Propaganda de depilação A laser Pela minha cidade Eu falei Caraca O pessoal está realmente Muito preocupado O pessoal tem o sovaco Todo lisinho Eu tinha alguns amigos Que eram muito peludões Que os perus saem pela blusa De tão peludo Que é Barba pra caramba Que eles sempre eram Muito preocupados Em ficar se depilando A gente entende Que por higiene Realmente é bom Mas quando vira Uma obsessão Aí que é ruim E eu falei Pô, isso aqui dá pra juntar Alguma coisa E aí eu fico pensando Caramba, antigamente Não era assim, né Tinha atores Tipo, o Tony Ah, esqueci o nome Tony alguma coisa Que o cara era todo peludão Aquela atriz antiga Claudio Hanna Que uma vez ela posou Pra uma revista adulta E ela era toda peludona E tal E a galera achava legal Pra caramba antigamente E hoje em dia não Hoje em dia As pessoas Dão muito hate Em gente peluda Aí eu pensei Puxa, e se nascesse Uma pessoa completamente Peluda nos dias de hoje Que não tivesse como Se depilar E aí eu pesquisei Descobri uma condição genética Que realmente a pessoa Nasce com um corpo Completamente peludo E isso foi me alimentando As ideias Eu falei Ó, esse tema É interessante de falar Isso aqui vai dar Uma coisa nova Uma pessoa completamente Peluda Numa história de romance Imagina como é que as pessoas Iam lidar com essa pessoa Como é que ia ser A vida dessa pessoa E eu tinha um poodle Nessa época Que ele era uma boinha De pelo, sabe Muito fofinho Muito bonitinho Era um filhotinho E eu ficava com muita pena De levar ele pra podar Só como tava muito crítico Mas eu não gostava De deixar ele todo Sem pelo O pelo protege ele Do calor, né E no frio Fazer isso Eu acho Um pouco Sem noção E ele muito fofinho Eu saia com ele na rua Todo mundo queria abraçar Vinha as moças Vinha ele Achava bonitinho Sabe Vinha os caras também Achava bonitinho Fazia carinho Os idosos Todo mundo Não tinha quem não gostasse Claro que tem umas pessoas Que não gostam de animais Tem gente que não gosta Só de cachorro Tem gente que não gosta de gato Tem gente que não vai chegar perto Mas tinha algumas pessoas Que adoravam abraçar ele Pegar no colinho Tinha essas coisas E aí eu pensei Puxa Se o meu Poodle É todo peludinho E as pessoas acham ele fofinho Pera aí Isso dá alguma coisa E foi aí que eu pensei Puxa De repente esse personagem Na infância Ele tinha muitos amiguinhos Porque ele era uma bolinha de pelo Piquititinho Todo mundo gostava dele Mas à medida que ele foi crescendo Ficando grande O tamanho de um adulto As pessoas podem ter Passado a ter ranço dele Por causa do preconceito Porque a criança Ela não tem essa maldade Mas o adulto tem E na medida que esse personagem Fosse crescendo Ele ia sofrendo mais e mais com isso E aí fui alimentando a história Alimentando a história Sempre trazendo coisas Do meu dia a dia Ou seja Se você quer um tema E um conceito Que seja único Para a sua história Observe mais O seu dia a dia E as pessoas ao seu redor Dica número 2 Desenvolva personagens complexos Calma Não se assuste com a palavra Complexo Essa palavra está aqui Somente para representar Que você precisa fazer Um personagem Que tenha camadas Além Dos arquétipos De personagens Que você já conhece De outras histórias Claro que arquétipos Se repetem Arquétipos de personalidade O personagem que é mais palhação O personagem que é mais frio O personagem que é mais alegre O personagem que é mais efusivo O personagem que é mais tímido São coisas que se repetem Mas as pessoas Têm mais camadas Do que isso E mais uma vez Vocês precisam observar As pessoas ao seu redor Ninguém é somente Um traço de personalidade Todas as pessoas Têm qualidades e defeitos Alguns pontos Se destacam mais E alguns pontos Se escondem Às vezes Uma pessoa pode ser Muito tímida Mas na verdade Ela é genial Mas esse brilho Não aparece Por conta da timidez Então é uma camada A mais que essa pessoa tem Quantas camadas a mais Seus personagens Podem ter Quanto mais camadas Eles tiverem Mais verdade Eles vão passar E menos parecidos Com personagens De outras obras Eles vão ser Seus personagens Não precisam ser Sempre do jeito Que você quer Muitas vezes Eles podem ser personagens Que você não vai nem gostar Porque as pessoas São assim Tem pessoas que você gosta Tem pessoas que você Não gosta tanto Tem pessoas que você Tem interesse em conhecer E tem pessoas que você Tem o menor interesse De estar perto Faça um exercício Escolha Alguma amiga Ou amigo seu Passe uma semana Conversando com essa pessoa Não precisa nem assim Tipo Perguntar pra ela Converse Normalmente E ao longo da semana Vá anotando Traços da personalidade Dessa sua amiga Ou amigo Traços que são Qualidades e defeitos Não precisa ter A mesma quantidade De qualidades E a mesma quantidade De defeitos Porque as pessoas São desbalanceadas Mas você vai perceber Que por mais que Muitas vezes Uma pessoa Possa ter mais defeitos Do que qualidades Essa pessoa Não vai ser necessariamente Ruim Um personagem Muito medroso É um defeito Da personalidade dele Mas isso não faz Dele ruim Uma personagem Extremamente inteligente É a de uma qualidade Absurdamente incrível Mas não significa Que essa personagem Apenas por esse traço De qualidade Vai ser uma pessoa Boa ou má Pode ser Inteligentíssima E cruel Entende? E é aqui que vocês Tem que tomar cuidado Porque muita gente Quando vai criar um personagem Só pensa Tá, esse aqui é o mal Esse personagem É mal Como se só existisse Num mundo bem mal Como se esse tipo de coisa Não dependesse De um ponto de vista Essa questão do ponto de vista É muito presente Em One Piece Aproveitando que One Piece Tá super em alta No Brasil Porque em One Piece Do ponto de vista Da Marinha Quem é mal na história São os piratas E eles fazem qualquer coisa Por pior que seja Apenas Pra eliminar A todo custo Esses personagens Que eles denominam Ser maus Do ponto de vista Do espectador Que a princípio É o mesmo ponto de vista Do chapéu de palha Afinal O espectador Vai descobrindo As coisas Conforme a história Vai andando aos poucos A Marinha É a vilã da história A partir daqui Pode ser um bocadinho De spoiler Eu vou tentar me conter Mas se você ainda não leu Ou assistiu Avança pra 29.18 Mais pra frente O espectador Tem o mesmo ponto de vista Do exército revolucionário Dentro da história Do One Piece E aí vai se tornando Óbvio Que o vilão da história Acaba sendo O governo mundial Que oprime Toda a população Dentro daquele mundo Com o pretexto De estar Eliminando o mal Segundo o próprio Julgamento deles E depois descobrimos Que na verdade O governo mundial Está defendendo Os interesses Dos dragões celestiais Que são a elite Daquele mundo Sem se importar Em nada Com a população Entende como Criar um personagem Somente tá achando Isso aqui é bom Isso aqui é mal Não é tão verossímil Não é realista O suficiente E o que eu quero dizer Com realista Não é a questão De que tipo Os personagens Tem que ser reais Igual na vida real Que se fosse por isso Os personagens Nem poder teriam Mas é a questão De verossemelhança De se assemelhar A realidade Em alguns aspectos Tem que ter coerência Com a realidade Porque o ser humano Se sente mais confortável Com a verossemelhança Se foge disso É desinteressante Dica número 3 Crie um mundo distinto Ter um mundo próprio Pra sua história É uma tarefa difícil Pra caramba Mas que também ajuda Muito em ela Ser uma coisa única Se você não tem Experiência Criando histórias Eu sempre recomendo Que você conte a história Em lugares Que você conhece bem Porque com certeza Você conhece Algum lugar Que seja diferentão De todos os lugares Onde as histórias Já se passaram Grande parte dos mangás Por exemplo São muito regionais Você pode pegar Características Daquele lugar Que são únicas Não acontecem Em lugar nenhum Sabe Vou dar um exemplo Eu cresci Em subúrbio E em favela Do Rio de Janeiro Quando eu era criança A minha mãe Trabalhava o dia inteiro Fora Pra conseguir manter a casa Vida de mãe solo Então ela saia de casa De madrugada E voltava muito Muito tarde E pra eu não dar trabalho Pros meus avós Ela me deixava Na casa de uma amiga Dentro de uma favela Uma das principais favelas Aqui do Rio de Janeiro E era uma favela Vizinha Ao bairro Onde eu fui criado Nessa região Cortava alguns valões Que há várias décadas Do século passado Eram rios Mas que com a industrialização E chegada de pessoas Esses rios Foram sendo poluídos E viraram valões Onde as pessoas Só jogam lixo Por que eu tô contando isso? Essa ideia me veio agora Enquanto eu tava aqui Narrando vídeo pra vocês O vídeo já tá grande mesmo Já não tô nem mais me importando Coitado de mim Quando for editar Eu tô contando essa história Porque assim Na infância Toda molecada Ficava brincando Nesses valões Pulavam de um lado Pro outro Do valão Metia a mão Em coisa que tava Dentro do valão Jogava no coleguinha Essa coisa que tava Dentro do valão Entrava no túnel Do valão Cheio de rato ali E quando chovia Dava aquelas enchentes E aí tomava um banho Na água do valão Virava um rio Eu digo eles Porque eu não chegava tanto Eu só ficava pulando De um lado pro outro Do valão Eu era uma criança Que tinha medo Então não me arriscava tanto Vocês percebem Como esse cenário Ele é rico De informações E olha que eu nem contei E nem teria como Contar tudo tão rápido Sobre as coisas Que há nesse ambiente Agora você imagina Um valão desse Tendo aquele túnel De passagem Que vai dar em outros valões Pela cidade Aí uma história Onde uma dessas crianças Se perde nesse valão E começa uma busca Olha como é que você Já gera a história Somente pelo ambiente Porque entrou naquele túnel Do valão E não saiu Foi afogada Tinha alguma coisa lá Foi parar em outro lugar Sabe? Então assim O que prendeu essa pessoa lá Isso já gera a história E a personalidade Dessas pessoas Que participaram Dessa história Vão fazer com que Elas reajam A essas provocações Que aquele ambiente Faz nessas pessoas Agora se você For criativo O suficiente Para criar um mundo Saiba que o mundo Que você vai criar Ele tem que ter A mesma quantidade De informações Que o mundo realista Teria Tudo que faz O mundo acontecer O mundo gerar Geograficamente Biologicamente Cientificamente Religiosamente Politicamente Climaticamente Fisicamente E tudo mais Que é essencial Para uma sociedade Comum De acordo Com cada cultura É Criar um mundo Seu aí Para a sua história É muito complicado É um trabalho Que leva meses Anos Isso quando você Quer fazer uma coisa Bem feita né Porque vai envolver Muita pesquisa Mas se você Tiver tempo Criatividade E um pouquinho De experiência Para fazer isso Eu recomendo Se for sua primeira história Vai pela zona de conforto Use um lugar Que você já conheça Ou Faça um lugar Baseado Em um lugar Que você conheça Pegue as mesmas Características De um lugar Que você conheça E apenas Troque o nome Ou vocês acham Que Metrópolis Do Superman Não é Exatamente Nova York Até mesmo Uma das minhas Bandas favoritas Que é uma banda De proga Tem um alvo conceitual Onde eles criam Uma história Que se passa Numa cidade Fictícia Chamada Metrópolis Que nada mais é Do que uma Nova York Dica número 4 Revise a sua história Como se você fosse O leitor Não o autor Nesse ponto Você vai ter que ser O seu maior crítico Porque você vai estar Deslumbrado Pelaquela história Você vai estar Inserido nela Porque foi você Que criou E certas coisas Podem passar Desapercebidas E sem você Notar A sua história Pode acabar Ficando em algum ponto Muito parecida Com outras histórias Que você já gosta Então tenta Abstrair Que você sabe Tudo que vai acontecer Na sua história E se permita Ler todo o roteiro Que você escreveu Como se você fosse Um leitor Com certeza Você vai perceber Muita coisa Talvez sem pé Na cabeça Ou coisa que realmente Está meio parecida Com outras obras Que você já conhece E aí você vai lá E ajusta Depois repita O mesmo processo Dica número 5 Obtenha feedback Terminou de escrever A sua história Para com esse negócio De pensar que as pessoas Vão roubar a sua história Ninguém está interessado Em roubar a sua história Porque ninguém conhece Você ainda E no Brasil Não existe um mercado literário Tão forte assim Para alguém querer Te roubar Nas suas primeiras histórias Nem se você fosse Colega de vários Roteiristas De novelas para TV Ainda mais Vocês sendo marinheiras Ou marinheiros De primeira viagem Ninguém vai querer Roubar a história De vocês agora Então mostrem Para as pessoas Mostrem para muita gente Porque as pessoas Vão ter um olhar Completamente fora Do que você já está Inserido ali E peça a opinião Sincera Sem se ofender Com os comentários Das pessoas Você precisa Que realmente Se tiver defeito As pessoas Mostrem um defeito Para você Pergunte para as pessoas Se elas acham Que está parecido Com alguma outra obra Que elas já leram Para serem sinceras E referente a isso Se conhecer alguém Da mesma área Que você almeja Que já está ali Um pouquinho mais de tempo Mostre para essa pessoa Também Mostre para o máximo De pessoas Que vocês puderem Porque cada uma Vai ter uma opinião Diferente É só você filtrar E ver o que você pode Corrigir na sua história Seja muito flexível Para reconhecer Onde você errou Para entender O que as pessoas Estão querendo apontar Na sua história Como algum defeito Tudo isso Vai contribuir Para que as suas histórias Cheguem num ponto De ser realmente únicas E eu sei que muita gente Vai chegar para mim E vai falar Mas é isso Eu vi Blitz E Blitz tem várias coisas Que é igualzinho O Yu Yu Hakusho Até filhas de Blitz Tem coisa igual O Yu Yu Hakusho Eu vi um anime Que tinha as coisas Igualzinho Dragon Ball Então No Japão Eles tem um consenso De uma tradição É uma coisa cultural Que é bem diferente Da nossa cabeça Aqui no ocidente Que é um grande respeito Aos mestres do passado E como eles demonstram Esse respeito Os mangakais Eles fazem cenas Em referência Eles fazem cenas Que são parecidas Às vezes idênticas Como uma forma De homenagear Os mestres Que eles adoram E os japoneses Gostam disso Eles adoram isso É um sinal de respeito Que eles veem dessa forma Já aqui no ocidente É visto como plágio Então não faça isso Porque você não é um japonês Morando no Japão E nem tem a mesma cultura deles E se você que está assistindo Um japonês Que mora no Brasil Ou uma pessoa Que viveu a vida inteira No Japão E depois veio pro Brasil Cuidado Porque no ocidente A cabeça é outra Por exemplo O filho do Dini Simmons Que é o baixista Da banda Kiss Que é uma das maiores Bandas do mundo O cara desenhava mangá E ele foi publicar Numa editora americana E plagiou várias páginas Do Bleach Foi cancelado Tomou processo Mais um monte de coisa E a série que ele desenhava Foi cancelada Da editora Aí na época Ele veio com aquela desculpa De que queria fazer Uma homenagem E tudo mais Que é a desculpa Que todo mundo mete Mas não colou E o cara sumiu Nem sei se ainda trabalha Com quadrinhos Então tomem muito cuidado Com essas coisas Porque vocês estão Num lugar diferente Num contexto diferente É isso Cuidado No meio do vídeo Eu já havia contado A sinopse do meu mangá Pelo meu caminho Até você E agora Eu vou convidar vocês A lerem ele Ele está de graça Com vários capítulos Já online Mangá de comédia Romance Drama Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar E o link está Na descrição Desse vídeo Acabando de assistir aqui Vai lá ler Todo mundo que está lendo Está adorando Ufa Esse vídeo Eu falei pra caramba Eu geralmente Narro antes de editar E esse aqui Vai ter tanto trabalho Pra editar Que eu acho que Eu só vou deixar Rolando um speedpaint Um speedart No fundo Enquanto eu vou Dando essas dicas Pra vocês Porque esses dois Próximos meses Estão corridos Tem quadrinho Pra entregar E eu não Estou tendo muito tempo Pra poder editar Então se eu ficar Perdendo tempo editando Não vou conseguir Entregar os dois vídeos Que eu tenho entregado Pra vocês por semana E é isso aí desenhudos Eu espero que vocês Tenham aprendido Bastante com esse vídeo Espero que essas dicas Ajudem bastante A vocês Vão subir Dois ícones Aqui na tela Um na minha esquerda Um na minha direita Um é pra vocês Se inscreverem E o outro É pra vocês Continuarem acompanhando O conteúdo aqui do canal E assim que terminar De ver os vídeos Não se esqueça Vai lá ler o meu mangá Pelo link aqui na descrição Valeu desenhudos Nos vemos Num próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau